Cavalo nas costas, tatuagem de um cavalo nas costas. Tem que ir parando, né, Tim? Não, deixa ela lá. Calma aí. Dá pausa no celular aqui. Ele tá com a arma onde é? Tem um que tá com a arma nas costas, vem aqui. Esse gordinho aqui, que tá com um bonézinho e o celular na mão com uma teta. Ó, o cavalo bem aqui nas costas, ó. Ó, o gordinho tá com a máscara no rosto. Ó, a tatuagem de um rosto aqui, de uma pessoa aqui no braço. E o cavalão aqui nas costas. O cara branco usa cavanhaque. O gordinho e o malo não achou nada? Vamos lá.